Senhor presidente, nós somos contra o recurso via plenário, o tema já foi aprovado nas comissões beneficiando os trabalhadores de telemarketing. Mas aproveitando o tempo que me resta, eu quero aqui reafirmar o que já tenho dito há muito tempo. Vossa Excelência perdeu as condições de presidir essa casa. Vossa Excelência está expondo negativamente todo o parlamento brasileiro. O que eu peço a Vossa Excelência é um pouco de humildade, um pouco de respeito ao povo brasileiro. Vossa Excelência deveria descer dessa cadeira de presidente e subir agora na tribuna como deputado e pelo menos se defender. Tenha a dignidade de pelo menos se defender. Dê argumento a essa casa, porque não é normal de um ser humano a frieza com que Vossa Excelência se comporta, sentado nessa cadeira de presidente, fazendo cara de paisagem, como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Isso é um absurdo. Vossa Excelência... PMDB, como vota? Senhor presidente... de